Olá! Nesse vídeo vamos falar sobre uma reflexão bem simples, que vai te ajudar a parar de culpar outras pessoas sempre que você tiver um problema na sua vida. Olá, meu nome é Ian Boaz, eu sou Labo Stratégist, empreendedor e não maristal. Hoje estou falando da Malásia, aqui de Kuala Lumpur, viemos aqui na Batu Cave com essa estátua aqui extraordinária para fazer um videozinho, uma reflexão simples, mas que pode trazer um valor muito legal para a sua vida. E antes de começar, se você quiser seguir um pouquinho mais das nossas aventuras e explorações aí pelo mundo é só se inscrever no Instagram e se inscrever aqui no canal também, porque ainda vou fazer vários vídeos com essa pegada. Sempre quando você tiver um problema na sua vida e automaticamente você começar a apontar o dedo para as outras pessoas ou para o contexto onde você está inserido, lembre-se que quando você aponta um dedo para alguém, tem três dedos apontando para você. Isso já vai te trazer uma reflexão automática sobre será que o problema está realmente no outro ou vale a pena eu olhar um pouquinho para o meu próprio umbigo para ver se a fonte real do problema não está em mim. E o tempo todo nós estamos reagindo a percepções e não necessariamente a realidade, são as nossas interpretações de fatos que vão acontecendo, situações que você acha que tal pessoa foi culpada ou tal contexto foi responsável, mas na verdade se você começar a interpretar e começar a se tornar mais protagonista dessas ações vai ficar muito mais fácil você conseguir encontrar uma solução. Por exemplo, quando o problema está no outro, você deve mudar o outro ou influenciar o outro para resolver esse problema, então você se torna muito menos poderoso para tomar ação ali. Quando se traz para você e mata no peito, fica muito mais fácil de você encontrar essas soluções porque depende de você e não do outro. Essa reflexão é muito simples na teoria, mas na prática nem tanto. Então comece a exercitar isso no seu dia a dia. Sempre quando você ficar puto com alguma situação, você ficar chateado com alguém, quando alguma pessoa aparentemente fizer algo de errado para você, para ali, analise a situação, não comece a apontar dedos e culpabilizar os outros, mas tente refletir ali, será que se você tivesse agido de outra forma, talvez isso não teria encadeado essa reação no outro, se você pudesse mudar algo que você teria feito. Então comece a trazer todas essas reflexões no seu dia a dia, porque dessa forma você vai conseguir trazer as soluções e não depender dos outros para trazer isso para a sua vida. E você vai ver que com a prática isso vai ficar mais fácil, porque um dos maiores autossabotadores que a gente tem na vida é o crítico. Então a gente critica todo mundo, a gente critica tudo no nosso contexto, no nosso exterior, e a gente se critica o tempo todo. Então quando você começar a parar de criticar pelo menos os outros e o exterior, e trazer mais a responsabilidade para você, isso vai se concentrar no primeiro momento na sua autocrítica, mas também na sua auto-reflexão. E a partir de contínuas auto-reflexões para buscar a solução dos problemas, onde você se torna protagonista dessa solução, assim você vai conseguir diminuir aos poucos essa crítica também interna e começar a lidar muito melhor com as situações. Porque como eu falei, novamente, tudo são fatos e depende sim da interpretação que você tem desses fatos para você levar para o lado do problema ou do lado da oportunidade. Então é isso, espero que tenha curtido aí essa pequena dica, uma reflexão simples. Antes de apontar o dedo para alguém, lembre-se que tem três dedos apontados para você, então assuma a responsabilidade antes de sair culpabilizando os outros. E se quiser acompanhar a nossa história aí, ou se inscrever no Instagram, aí você pode ver todos os novos destinos que eu e a Thais, a gente está partindo aí pelo mundo. E se curtiu, dê o seu like, deixe seu comentário, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal porque ainda vou fazer vários vídeos com essa pegada. E lembre-se que eu ainda ofereço uma sessão gratuita experimental lá no meu site. Só dá um clique aqui em um desses links. E assim a gente vai trocar uma ideia bem legal sobre como modelar uma vida com mais sentido e liberdade. Beleza? Até a próxima!